Salve família, começando mais um vídeo diretamente! Marcel Love Fight! Oi, oi, oi! Passa, passa, oi! Eita, tô com um monte de minhas aqui em exercício. Tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho de educação, curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. É isso aqui? Não sei o nome dela, pra mim que eu te falo também. Qual é o seu nome? Manu Martins, claro! Manu Martins, quem perdeu o nome completo? Eu não perdeu o nome completo, é o RG. Tô falando meu arroba! A gente quer saber do arroba, não siga, família. Se não gostar do vídeo, deixa deslike também. É isso aí. Pegueu? Quer que dê joinha no canal. Não gosta muito. Ele se inscreve se a gente quiser. Ele deixa o vai que se a gente quiser. E ele gosta, porque ele quer. A gente aqui, essa hora... Só quem tiver... Já vamos ter o conteúdo top. Olha, vocês vão levar de tudo, dentro do banheiro. E parar ele. A cara vai sair mesmo. Fazer massagem, tap nele. Dá uma... Dá uma... Dá uma tapa na cara. Dá uma tapa na cara? Dá uma tapa na cara? Não. Não, na cara na cara não, na cara não né? Você que dá tapa na cara? Ele gosta, ele gosta de brincar com a gente? Ele gosta. Pode ficar suando com a cara também. Pelo efeito dele, hein? Misericórdia! Tá tudo bem, você falou, tá falado! E aí, vai cumprir, Letícia? É só! Mas, rapaz! Quando você já começa a Letícia, já mata a tentadora aí, tem que chamar a Letícia! Mas, rapaz, você vai ver o que já está acontecendo naquele banheiro! Já o que, já? Já está na mansão aqui, desde a outra mansão? Estou doido! Não, de mansão! É, eu tenho bastante tempo de mansão, bastante tempo de banheiro, entendeu? Bastante tempo de banheiro que eu conheço aí, né? Bastante tempo de banheiro! Conheço todos os banheiros dessa casa! Então? Já usou todos os banheiros, todos os quartos! Sim! Sim? Sem exceção! Porra, mas aí eu sabia não! Eu desculpei agora no vídeo! Você acha que ele sai? Sem palavras! Ela me deixou sem palavras! É tanto tempo, eu já... Ó! Eu já fui desse quarto desse, eu já fui do quarto lá de cima, então não sei como, né? Todos os quartos já passou, né? É, eu já passei em todos os quartos! É que pode fazer as vezes! Não, é que a gente já fez mudanças várias vezes, entendeu? Desde quando eu cheguei aqui, eu comecei no quarto! Eu já passei todos os quartos da casa e agora eu tô no mesmo quarto do dia que eu vim! Cheguei! Acredita? Então vamos lá! Vamos lá! Bota a mão na cama e vamos lá, que deixa mais gente com ele! Bora! Fala, minha baixa já tá dentro do meio já! Esmini tá ali na cozinha, hein? Faz o senhor, hein? Estou com surpresa aqui já com ele! Pô! Fala! Ah! Credo! Tá amarrado desde mais! Ainda bem! Vai dar de erro! É, sim, eu gosto! Como que a gente vai fazer para a minha banheira? Calma, deixa eu comer! Oi! Ei, GG! Ediros! Fica! 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 Pela, não entra vem, tira você! Fica! 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 Você vai abraçar! Fica! Fica! quisimento! Fica! A gente vai conversar para o convite, entendeu? Mas se você quiser tirar a bolsa para o pente, Raim? Não, vai saber. A depilação não está em dia, não? Não sei como. Você quer fazer alguma coisa assim? Estou deixando ele já ciente. Você não está com calor toda? Também sim. Calma, Carlinha. A gente está com surpresa para você. Pode chamar Carlinhos? Pode chamar Carlinhos não? Carlinhos! A gente não deve fazer essas coisas juntos. E aí, Carlinhos? Eu acho que já sei. Carlinhos! O que aqui? É esse lado também? Cadê ele? Acho que já conheço. Gostei! Olha, tem uma surpresa para você. Mais que essa aqui? E mais do que nós três, né? É uma surpresa. Ela não é exclusiva. Não, não para não. Continua aqui. Como que é? O papai que trouxe o Paulo para brincar também com você? Não! Está sendo que o mesmo está suficiente. O mesmo está suficiente, né? Não, é só você. É que a gente vai levantar! Pera aí! Pera aí! Vamos conversar direito! Você vai virar! Eu vim! E a gente... Não, mas... Não! Não! Está errado! Está errado! A gente queria ver se você está aguentando. Não, eu não estou aguentando não. O que é que eu aguento isso aqui, meu filho? O que é que eu aguento isso aqui? Meu Deus! O que é que eu aguento isso aqui? Gente! Olha o que é isso aqui! Não! E a gente vai fazer tudo o que você fala! Tudo! Tudo! Depois de... Tudo! Ela! Não! 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 Eu ia aguentar pelo menos a metade! Ah! Mas aí eu acho que você vai ficar acamado. Ah! Não! Tá muito bem! Acamado! Acamado! Não! Não! Eu vou entrar em coma mesmo! você aqui vai bater no meu estômago não, mas você fala tanto então, a gente tá aqui fazendo você, porque você quer você, Carlinhos 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 mas eu sou assim não, sou assim não vou não não, mas você que eu parou tudo assim, mas não pode até pra machão, toda vez que ele passa de mim, fome de boca, não consegue vou amassar o bicho tchau Marcel, a gente vai amassar ai, 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 ai peraí, peraí mas vai ter que pode dar com a cabeça de uma madeira não, pô acho que é melhor vocês é uma cerveja, não é? não, peraí não, peraí tô me acostumando já tô me acostumando já tô me adaptando não, peraí peraí, peraí não, peraí vai no banheiro não é uma piropesta toda vez não é? eu não gosto de mim Carlinhos eu achei que o negócio entre nós quatro eu falei que o mundo é bom vem cá, sou eu Carlinhos qual desse braço que você me mete aqui? sou eu eu achei que a Carlinhos já tá aqui assim a gente fala pra ele que a gente vai fazer com ele tudo não, não, não não, não o show que tá vendo a gente tá morto tirando a cara o que tá tinha que pôp ela eu não faço isso eu via tô sentindo товona as coisas, Ferreira o que tá lá no maras? não, não tá sentindo arreio aflada arregou um fogo mas ele disse que ele queria e aí colocaram pra chamar você é porque eu achei que ia rolar um chururu mas não com o paulão porque depois do porto vai ter três mas e o paulão? ela quer botar o paulão sem o cabecinha ainda isso aí a gente resolve até que sabor que você quiser meu ombro é porque a gente tá indo não, peraí, vamos vamos fazer o que você fez a gente faz uma cor deixa o paulão não pode ser muito não, 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 não tá, você já vai aí depois você tem dois, três aí você pode fazer eu tenho que fazer um também? tem que ensino o teu tem que fazer isso tem que fazer um não, 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 não espera aí, espera aí está errada essa história que não estou entendendo essa conversa dela que botou o paulão em mim para não fazer você está sendo hermoso você está se arrepiando vou chegar pra você três mãos em mim aqui eu não entro arrepiando agora o mais fino então o mais fino mas aí tu vai ter que enviar até aqui você vai aonde você vai aonde olha a parte que o preço vai tu quis entrar aqui sendo reenfolgada não, não, peraí eu fui eu fui eu fui eu fui eu fui eu fui aí aí chegou a minha pivete coberta demais não você vai fazer a mesma coisa que ele foi então tu vai participar o que? primeiro o paulão em nós a gente vai fazer com ele tudo isso a gente vai fazer com ele não, não, não mas eu vou fazer com ela a gente vai fazer com ele a gente vai fazer com ele Ela tava com o Paulão, batendo a minha cara aqui. Ele foi, tá de mamacóia. Não, foi o seguinte, ela me carregou, ela me carregou. Mentira, pegou. Ele tá com o Paulão. Dá o Paulão, dá o Paulão. Cai em Carlinhos. E aí, Carlinhos? Aí caiu essa laranjada sozinha. Ah, na hora que a gente tava aqui, você cai embaixo, né? Não vai falar. Ah, na cutela, em porca. Tá bom, fala que é trollagem pra ele. Hã? Que é trollagem. Mas é bem, você é doido. O que que é que tá aqui? Não, 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 não. Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não. Vem, vem, vem. 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 Não, não, não vai te dar o urma no sucesso. Aí, eu ajudo colocar ela pra lá. A gente vai saber. A gente tem que pegar outra pessoa. Não é de condicência. A gente tem que dar a graciosa dele. É, gente. Não foi dessa vez que eu consegui nos pegar o Brancão, mas... Mas eu coloco mais a próxima. Que sabe. Se vocês gostarem da gente fazer... Se vocês gostarem da gente fazer essas coisas com os meninos, Já curta pra cima. Tá de paulão. Tá aí, ó. Vamos paulão, velho. Vamos paulão. Tá de paulão, querendo dar um cadinho na pincela o quê? Pera aí, pera aí. Tu falou o quê? Então deixa nós encerrar aqui. Deixa a gente terminar aqui, ó. Se vocês gostaram do que a gente fez com o Smith, que a gente faz com os outros meninos, já deixa o like. Já começa. Deixa o like aí embaixo. Compartilha pra todos nós. Vocês gostaram do paulão, da Letícia? E esse foi mais um vídeo. Diretamente aí. Mas não, vamos paulão.